As previsões meteorológicas apontam para que hoje tenhamos o dia mais grave do ponto de vista do aumento das temperaturas, do crescimento do vento de leste e para baixos níveis de umidade. E, portanto, hoje é o dia onde precisamos de mais cuidado do que nunca para evitar que haja novas ocorrências. Ontem foi um dia muito duro, mais de 200 ocorrências de fogos rurais. Desses 200 transitaram para hoje cerca de 7 que estão neste momento ativos e vamos... Posso continuar? Vamos... transitaram 7 para hoje e, portanto, é absolutamente fundamental que todos tenhamos cuidado para evitar que haja novas ocorrências, porque, obviamente, isto vai suscitando um desgaste cada vez maior nos extraordinários bombeiros e em todos os outros agentes da Proteção Civil que estão a dar o seu melhor para controlar esta situação. Como o Presidente do IPMA disse, este quadro meteorológico vai-se prolongar para além da sexta-feira, vai-se estender durante o fim de semana e, portanto, aquilo que vamos ponderar hoje ao longo do dia e, com grande probabilidade, é a necessidade de prolongar o estado de contingência, que terminaria à meia-noite de sexta-feira, provavelmente para a meia-noite de domingo, pelo menos, embora tenhamos que ir acompanhando a evolução meteorológica, que indica que, a partir do domingo, vamos começar, domingo à noite, vamos começar a ter temperaturas menos feras. E nasce em cima dos 30 graus. Ora bem, é isso mesmo que eu gostaria de sublinhar. O que é hábito dizer-se na Proteção Civil é que as situações de grande risco é quando temos níveis de temperatura acima dos 30, quando temos níveis de umidade abaixo dos 30 e uma velocidade do vento acima dos 30. Hoje vamos ter temperaturas de 45 graus. Portanto, a descida de temperatura sensível que se vai registrar até a segunda-feira, mesmo assim vai-nos colocar com temperaturas acima dos 30 graus. E, portanto, podemos deixar de estar no estado de contingência, mas não podemos passar ao estado de despreocupação, porque vamos continuar a ter temperaturas muito elevadas na próxima semana. E é preciso ter em conta que esta duração deste período crítico do ponto de vista climático, primeiro, tem consequências, desde logo, sobre o risco de incêndio, porque, obviamente, aumenta a secura e reduz a umidade ao nível do solo. Ou seja, a massa flustal é mais combustível ainda, porque está mais seca, do que se não estivesse, não estivéssemos perante um período tão prolongado do ponto de vista de severidade climatérica. Segundo lugar, o sistema, obviamente, vai acumulando também cansaço e desgaste ao fim de dia sobre dia a combater e a ter que enfrentar os incêndios. Portanto, mais do que nunca, somos mesmo nós, cada um dos cidadãos, que têm que ter um extremo cuidado e evitar que, por distração, por descuido, se provoque um incêndio. Se tiverem reparado bem, a generalidade dos incêndios estão a surgir logo muito próximo das localidades, muito próximo de onde está o ser humano. E, portanto, isto significa que temos mesmo cada um de nós de ter cuidado, porque de um pequeno descuido pode nascer uma enorme tragédia. E é isso que nós temos que enfrentar. Os meios estão mobilizados, estão organizados, estão a ser de uma forma coordenada, articulada. O Sr. General Duarte Costa, Presidente da Proteção Civil, poderá dar as informações. A resposta aqui não são mais meios. A resposta aqui é mais cuidado. Mais cuidado é aquilo que é necessário. Porque, se houver cuidado, não há incêndios. Porque, apesar da severidade das condições atmosféricas, é preciso termos todas a noção do seguinte. O fogo não nasce de geração espontânea. Nasce sempre de mão humana. E, portanto, o que nós precisamos é mais cuidado. E aí, que temos pouco. Isso também. O que nós vamos encontrar...